Ei, Busman! Hora de ir! Só temos uma chance, irmão! Merda, Buser. Vai. Salva a tua patroa. Buser! 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 Por que você não ficou bom? Minhas pernas! Minhas pernas! Eu não consigo nem minhas pernas! Meu Deus! Você deve ter pulado! Buser! Ah, caralho, Buser! Ah, caralho! Eu vou matar! Vocês todos, seus putos! Não, não, não! E aí, joga! Ah! Tchau! 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 Entra logo! Entra logo! Entra logo! Entra logo! Entra logo! Entra logo! Quatro chegando. Arca. Preciso chegar na arca. Tá fechada! Vamos pra caverna de cima! Anda! Vai! Sobe lá e prepara os explosivos! Eu disse anda, caralho! Vai! Você entendeu? Então vai! Anda, anda, anda! Esquizo! O filho da puta do Esquizo! Soindo, Esquizo! Ah, então vamos fazer isso do jeito difícil! Alto do cone! Preciso chegar no alto do cone! Lanças jamas! Merda, merda, merda! Tem que achar um jeito de passar por esses caras! Tem que achar um jeito de passar por esses caras! Tchau,aku! Tchau! Tchau, tu! Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Beleza. Atirador, deve estar na torre. Preciso pegar ele, preciso pegar ele. Preciso pegar ele. Preciso passar por esses caras. Preciso pegar ele. 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 Preciso pegar ele.